Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, que Deus te abençoe e te guarde chegando aqui para orar com você e por você. Que este dia seja um dia de bênção e de vitória. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, é grátis, faça parte desse canal de Deus pra tua vida. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se, clique aí e clique no sininho. Todos os dias há algo especial de Deus para a tua vida. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra, é a palavra do dia, palavra de Deus para a tua vida. Hebreus capítulo 10, verso 39, diz Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição. Meu amado e minha amada, preste bem atenção. Muitas pessoas intentam seus projetos, porém, retrocedem, param, desistem, voltam atrás. É muito fácil começar, difícil é continuar, é avançar um dia de cada vez. É ter como propósito todos os dias fazer um pouquinho. Eu quero te dizer que Deus nos permite sonhar, mas Ele não quer que eu e você venhamos retroceder. A Bíblia diz que Deus não se agrada dos que desistem e dos que retrocedem. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, eu quero te dizer uma coisa, minha amada. Não pare, não retroceda, não desista. Aconteça o que acontecer. Eu te pergunto, o que você vai ganhar se você desistir? O que você vai ganhar se você parar? O que você vai ganhar se você retroceder? A certeza é que nada você irá ganhar. Mas se você continuar, se você pedir força a Deus, ao invés de você desejar parar, peça a Deus força para continuar, força para prosseguir, força para vencer. Esta tem que ser a tua oração. Força todos os dias para você continuar. Se você realmente quer, você realmente consegue. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então, por que querer desistir? Por que parar? Por que permitir que as circunstâncias venham a trazer desânimo ao teu coração? Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e digo, você é capaz. Você pode, o Senhor é quem te abençoa. A Bíblia diz que o homem nada tem, se do céu não lhe for dado. E na oração que nós vamos fazer agora, nós vamos pedir força a Deus para vencer, para prosseguir, para avançar, para caminhar, para que você vença as circunstâncias e os desafios. Deus, você pode ir muito longe. Nunca retroceda. Receba esta palavra no teu coração. Clique aqui no joinha e escreva aqui nos comentários. Retroceder jamais. Verbalize isso para você mesmo. Retroceder jamais. Põe a mão no teu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pedir um dia na presença dEle. Peça a presença de Deus contigo neste dia. Ó Deus, nós queremos orar ao Pai e pedir a tua presença conosco. Eu oro a Deus por esta pessoa que aqui está orando comigo. Este homem, esta mulher. Eu sei que, assim como eu, tem projetos, tem sonhos. É bíblico, Senhor. É legítimo sonhar. A Bíblia diz, a tua palavra diz, que o homem pode fazer planos. Então, há planos no coração deste homem, desta mulher, desta pessoa. Então, eu quero declarar a bênção do Senhor. O fortalecimento para vencer. A determinação para continuar. A palavra de ânimo, a palavra rima. Em nome de Jesus, no coração deste homem, desta mulher, desta pessoa que ora comigo. Eu repreendo o espírito de desânimo, o espírito de desistir. Eu repreendo agora que esta mulher avance, que este homem avance, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê um dia de vitória e de bênção. Pai, eu quero profetizar e declarar em oração, que este homem vai conseguir, se não desistir. E ele não vai desistir. Esta mulher vai conseguir, se não desistir, e ela não vai desistir. Porque o Senhor é um Deus de maravilha, um Deus de bênção. Nós pedimos a tua presença neste dia conosco. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo no seu Instagram, no status do seu WhatsApp. Envie para 12 pessoas. Abençoe outras pessoas. Quer apoiar este canal? Segue aqui embaixo, ou seja membro, ou pix, ou o que for, se você quer apoiar este trabalho missionário. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.